Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer resenha do livro Jantar Secreto do Rafael Montes e esse aqui foi o meu primeiro contato com o autor, né, fazia até bastante tempo que eu não lia nenhum livro nacional, mas dele eu nunca tinha lido nada e gente, um minuto só pra essa edição maravilhosa, essa capa lindérrima, esse corte, em vermelho, lindo, até a contracapa maravilhosa com o Rafael aqui atrás e eu gostei muito mesmo desse livro, por isso que eu vim conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Ele conta a história do Dante e seus amigos, eles moram no interior do Paraná, se eu não me engano, acho que, peraí, acho que é Pingo, Pingo d'água o nome da cidade, é no Paraná mesmo? Isso, no Paraná. Os quatro são adolescentes, tem mais ou menos 17 anos, eles vão se mudar pro Rio de Janeiro, acabam achando um apartamento lá no Rio de Janeiro, né, são quatro amigos de infância e eles vão se mudar pro Rio de Janeiro pra fazer faculdade, todos eles vão fazer faculdade no Rio de Janeiro, então decidem sair dessa cidade pequena e ir morar junto no Rio de Janeiro. Quantas vezes eu já falei Rio de Janeiro? E alguns anos acabam se passando, acho que tem um que já se formou, dois que já se formaram, alguns anos acabam se passando, acho que cinco anos, se eu não me engano. Eles moram num apartamento bem grande, só que como vai dividir em quatro pessoas dá pra pagar, só que tem uma hora, gente, que começa a apertar as coisas e eles acabam ficando bem apertados, principalmente com o aluguel, tem uma coisa X que acontece aí na história, que o aluguel tá atrasado e eles resolvem, né, tem um negócio aí na internet de receber pessoas na sua casa fazendo jantares exóticos, pessoas ricas que vão pagar um total de dinheiro e eles resolvem dar um jantar desse, porque tem um dos amigos que é chefe de cozinha, né, acho que é um médico, chefe de cozinha, o outro fez, o Dante acho que fez administração ou coisa assim, o outro nem lembro. Eles vão promover um desses jantares, né, exóticos, que é da internet, só que esse jantar, deixa eu ver se eu posso falar mais do que isso, gente. Acho que não posso não, gente, não posso falar sobre o que é o jantar. Eu sei que eles vão dar jantares secretos, de uma certa forma aí, um jantares bem exóticos e bem diferentes mesmo. Não tá falando aqui nem atrás e nem aqui na orelha sobre o que são esses jantares, então eu não vou falar, mas são jantares assim, gente, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Gente, esse aqui é um livro pra quem tem estômago forte, pra quem realmente tem estômago forte, gente. É um livro bastante pesado, é um livro que tem cenas bem pesadas, bem descritivas, assim, sobre o que tá acontecendo. E tem algumas cenas em particular que são pesadíssimas. Pra quem já leu, que tá assistindo esse vídeo, aquela cena, não vou falar cena nem dar spoiler, mas tem uma cena que tem a ver com uma mulher, num galpão aí que acontece uma coisa, que o Dante, ele vai num galpão ver uma coisa X que tá acontecendo na história e tem a ver com uma coisa que acontece com a mulher, que, meu Deus, eu tava lendo assim, gente, eu tava assim lendo, aí quando eu comecei a ler aquilo, eu fiquei lendo, eu fiquei lendo, tive que fechar o livro, respirar, porque assim, arrepio, me deu arrepio. E assim, não é um arrepio de medo, é um arrepio de agonia, de... Ai, sabe, uma coisa que você imagina acontecendo, ai, se bater, agora eu lembrando, me dá arrepio. É assim, é um livro muito pesado, com descrições bem fortes do que tá acontecendo, bastante violento. Como eu disse, é realmente um livro pra quem tem estômago forte, porque é um livro bem pesado, mas é um livro maravilhoso. A escrita do Rafael Montes é super rápida, muito boa, mas super rápida, ele não fica enrolando. A história, ela se fecha de um jeito muito bom e, gente, esse livro, eu não sabia. Não, eu já sabia, assim, eu tinha visto a resenha desse livro, desse... É uma resenha no Instagram, se eu não me engano, falando de um plot twist. E, gente, esse livro, ele tem um plot twist no final, que eu não imaginava. Me pegou de uma forma, mas me pegou de uma forma, que eu fiquei lendo, eu falei, não acredito que isso tá acontecendo, meu Deus do céu. Não acreditou. Gente, é um livro muito bom. O Rafael pensou em tudo, porque, assim, vai acontecendo algumas coisas na história que você pensa que são coisas aleatórias. Mas, gente, depois tudo começa a se conectar, tudo começa a ter um sentido. E é um livro muito bom. Eu amei a história do Rafael Montes. Eu amei a escrita dele, com certeza. Eu já tenho até outro livro dele ali, que eu ainda não li, e vou ler, com certeza. E, com certeza, eu quero ler todos os livros que esse homem escrever, porque a escrita dele é maravilhosa. Tem plot twist. E eu amei este livro muito, muito, muito. Se você gosta de filme de terror, de filme de livro de terror, e de livro que dá agonia, livro nojeito, assim, com plot twist, uma história incrível, leia este livro. Eu dei cinco estrelas pra ele. Muito, muito, muito bom mesmo. Amei a escrita do Rafael Montes. Bom, pessoal, foi essa a resenha de Jantar Secreto. Espero, realmente, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau!